O que? Eu sou o Vlad Oliver Deixa eu dar uma parada para esclarecer algumas dúvidas de followers Agradecer aos meus 1070 followers Dizer para vocês, followers, que vocês foram muito resistentes e resignados E conseguiram aguentar a minha ranzinice Eu quando estou num processo criativo sou uma pessoa meio ranzinza Muito diferente do quando eu estou num processo didático Que eu procuro ser consencioso, claro Tentar me explicar Embora essas duas vertentes batam de frente uma com a outra E eu tenho alguma dificuldade de manter o controle Bom, o que eu vou dizer aqui diz respeito ao seguinte Vamos lá Isso aqui Eles tratam muito mal os followers Chamando os mil seguidores de bananas Mas em todo caso isso aqui é o que faz o nosso amigo YouTube O que eu queria Algumas pessoas falam o seguinte Me perguntaram o seguinte recentemente Cara, você tem um embate com o fantasma? A gente não vê nada dessas conversas que você diz que tem com seus seguidores Bom, acontece o seguinte Vou explicar para vocês muito rapidamente o que rolou E não quero entrar em detalhes dos meus embates com o YouTube Com o canal onde está a Watt O que acontece é o seguinte Um ano atrás A Watt recebeu o aviso de que nós seríamos desmonetizados O que significa isso? Ia mudar a política do YouTube Que passaria a pagar a pizza Ou seja, eu trabalho o ano inteiro De graça para esses caras Para divulgar eles junto comigo Eles não me divulgam Eles atrapalham a minha divulgação Terrivelmente E eles não me pagam Uma pizza Porque dava uma pizza Não mais que isso Há algo em torno dos 100 dólares Que eu tinha de direito a monetização Pelo meu volume de participação no YouTube Muito bem Eles cortaram isso a partir de mil usuários Então quem tem mil usuários continuou monetizado Ou seja, continuava recebendo a pizza As pessoas que tinham menos Eu tinha 980 seguidores Então qual seria a coisa mais óbvia a ser feita? Eu ia mandar uma mensagem aos meus 980 seguidores Pedindo ajuda para eles Para conseguir mais 20 assinaturas Acontece que o YouTube travou essa possibilidade Ele simplesmente não permite que eu divulgue Que eu publique os comentários que saem de baixo Dos meus vídeos Alguns eles são barrados para moderação Outros são considerados possivelmente spams E são descartados Eu fico lá Eu preciso olhar Para ver se é um spam realmente E reabilitá-lo se eu quiser E só um terceiro De forma muito aleatória Muito mediada de forma estúpida Eles são publicados Sem a minha mediação Para mim tanto faz Só que eu não vou me tornar um mediador Da minha própria comunidade Já basta O trabalho que eu tenho de produzir os vídeos Ainda não vou ficar lá E bancar o sensor do YouTube O YouTube devia fazer esse papel De uma forma mais adequada Não faz Então o que acontece? Os meus comentários ficam todos bloqueados Alguns eu só vou descobrir Que alguém fez um comentário Um mês depois Eu não vou mostrar isso Eu podia mostrar as telas internas Como fez o nosso amigo LCC Nosso amigo LCC fez uma imensa reclamação Do YouTube Dizendo que eles têm palavras Que você não pode usar Por exemplo Então ele tem um problema sério Porque nós estamos trabalhando Com anatomia feminina Então eu não posso falar em seios Não posso falar em umbigo Não posso falar em vagina Não posso falar em bumbum Não posso falar em nada Aqui Que eles dão uma nota negativa Pela minha Enfim O YouTube é uma imbecilidade Ok Eu sou um cara criado Com doses cavalários de Han Zero De Heavy Metal Magazine De R. Giger Ok Gente da pesada, cara Ok Não é esses modeladores de princesa De Disney Ok Que vão Determinar o meu comportamento Eu quero que vão todos para o inferno Ok Mas O que acontece Acontece que Depois que eu recebi esse Vamos pôr de novo aqui para vocês verem Depois que eu recebi Esse Glorioso GIF Que Chama os meus usuários de bananas Ok Os meus followers de bananas Ou seja Isso é de uma imbecilidade Que não tem tamanho Ok Só um imbecil pode fazer um negócio desse Ok E achar que ele está me Ele está me insultando Ele não está me Me reverenciando Por eu chegar nos mil Ok Então Eu passei um ano com 980 Eu não estava nem aí Quando eu fui reclamar no Facebook Automaticamente eu recebi 90 novas inscrições 70 delas só esse mês Ou seja Deu uma grande decolada A comunidade Ok E aí eles me dão Congratulations E mandaram um e-mail Que eu fui procurar Ele não está mais disponível Isso aqui eu queria divulgar Para mostrar para vocês Eles dizem assim Agora você está liberado Para fazer comentários Para sua comunidade Filhos da mãe Quando eu precisei Não estava Isso não estava liberado Ok Então sabe o que eu fiz Eu peguei e não liberei também Ok Então dane-se Não vou ver comentário de ninguém Os comentários que vocês veem Debaixo dos meus vídeos São os comentários que o YouTube libera sozinho Porque eu não libero Ok Só que eu respondo alguns Alguns eu acho pertinentes E acho necessário responder Um deles é exatamente esse Eu resolvi fazer um vídeo Para explicar para vocês Por que vocês não veem O que a comunidade A minha comunidade faz Ok Como ela se reage Como ela comenta Os meus trabalhos Etc Eu sou um Helles Cancelado Ok Por uma Ideologia idiota Ok Que continua A mediar o trabalho Eu vi esses dias Um post Da Da editora da Vogue Que é um monstro Ok Dizendo que ela Bloqueou A Melania Trump Que é a esposa Do Donald Trump Nas capas de revista Porque ela não representa A revista Cara Pelo amor de Deus A estética Hoje Você tem que ir para o inferno E talvez voltar Do inferno Para você entender Porra meu Entendeu Por que que um imbecil Como o nosso amigo Bart Da comunidade Blender Nation Vem dizer para mim Que eu não tenho Como é que ele disse Até hoje Eu guardo esse e-mail Porque eu tenho que Emoldurar esse e-mail Ok O cara disse Que ia me prejudicar Essa é a palavra Ele ia me prejudicar Na comunidade Porque ele achava Que eu não tinha Como é que é O meu trabalhinho É bom Mas eu não tenho Esqueci a palavra Cara Ah Vá para o inferno Vá para o inferno Comportamento Entendeu É Não tem cabimento Você discutir comportamento Num troço Que é um Um troço educacional Ok Ok Enfim Vocês ficam sabendo Que a realidade é essa Então Está explicado Porque vocês não veem Nas minhas discussões Em geral Eu agradeço Meus followers Eles são Muito Elegantes Eles comentam De forma positiva Eles agradecem Em geral Agradecem Eu tenho Agradecimentos De gente Da Rússia Tenho agradecimento De gente Da Namíbia Tenho agradecimento De gente Da Coreia Ok E Tenho agradecimento De alguns Seguidores brasileiros Eu fico muito feliz Com esses seguidores Infelizmente É uma minoria Ridícula Só que a arte Também é uma minoria Ridícula Cara Ok Arte Também É como Garimpar ouro Tem um pouquinho De bom trabalho Misturado Numa montanha Imensa De lixo Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo É isso aí É isso aí